Oi gente, tudo bem? Essa é a minha amiga Samara. A Samara, como vocês podem ver, ela está em transição de cabelo. E hoje a gente vai fazer o BC dela. Eu propus isso pra ela, ela trabalha comigo, a Samara. E eu propus pra ajudar ela nesse momento, eu mesmo, mecer a tesoura. Ela está um pouquinho, lógico, com medo, é normal, todas nós ficamos, mas é um mal necessário. Confia nela, confia nela. É, por favor. Tá bom? Então, eu vou fazer o BC dela, vocês vão vendo o vídeo no final, a gente dá uma coladinha já pro cabelo dela cortar. Medo acertado. Medo acertado. Medo acertado. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau